11 horas e 52 minutos, solta a sirene Ricardinho, porque um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, no Tarumanzo, no oeste de Manaus. E segundo a perícia, a vítima foi estrangulada. São as primeiras informações que traz pra gente Bruno Fonseca, que esteve lá e conta os detalhes. Bruno. Olá, Márcia. Pois é, o caso aconteceu aqui na rua São Gregório, no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. Mari Delson Pereira, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã de hoje, dentro desta casa, aqui no Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. Aqui, ó, é uma vila onde moram algumas pessoas, basicamente três famílias. E a gente não sabe muito, Márcia, a gente não tem muitas informações a respeito de como foi todo o trâmite do assassinato. O que se sabe, que foi passado aí pela criminal, né, a perícia criminal e também pela especializada em homicídios e sequestros, é que ele foi estrangulado e também sofreu aí algumas agressões pelo corpo. De acordo com testemunhas, Márcia, que a gente gravou a entrevista aqui, né, logo quando a gente chegou, ele foi visto pela última vez ontem, aqui na frente desta casa, com dois homens. A gente pode ver aqui dentro da casa, Márcia, são dois cômodos, né, três com parte do banheiro, e a gente vê que ele foi encontrado morto aqui, ó. Aqui tem marcas de sangue, né, a gente viu aqui que o Instituto Médico Legal esteve presente. A casa está sem quase nada, né, só tem um colchão. E, pelo que conversamos com as testemunhas, Márcia, umas que não quiseram gravar a entrevista, eles disseram que a vítima estava com dinheiro e esses dois homens estavam o acompanhando. Depois daí, ele não foi mais visto e só foi encontrado por um amigo cedo pela manhã desta terça-feira. O pessoal viu ele com dois sujeitos aqui sentados, os dois sujeitos sumiram. Que horas? Isso aí, eram umas dez horas que ele estava aí com dois sujeitos. Aliás, eles moram até em mão daqui dessa mulher desse quarto. Mário Delson trabalhava como ambulante e vinha sempre dormir aqui nesta casa. Por três dias ele estava desaparecido, mas, segundo as testemunhas, ele veio só para morrer. A especializada em homicídios e sequestros devem investigar esse caso. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha, ele fazia três dias que ele não aparecia em casa. E é na noite de ontem, ele acabou aparecendo com esses dois homens e foi encontrado morto na manhã desta terça-feira. Agora, gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se procede essa informação de que ele estava com dinheiro ou sem dinheiro ou o que quer que seja. Mas é importante que a gente diga para você que está aí do outro lado que quanto mais se fala, pior é para a vida da gente. É uma coisa que eu vou dizer para você em qualquer classe social. Se você vai fazer alguma coisa, vai tentar com algum projeto, comenta para poucos. Não precisa propagar por aí, não, porque infelizmente a gente não sabe quem está torcendo a favor, quem está torcendo contra. Então é muito comum que a gente veja isso. E nem quem está ouvindo a conversa aqui do lado. Então às vezes o cara, ah, estou com dinheiro, vendi bem hoje, ele era ambulante, né? Vendi bem hoje, eu peguei uma rescisão de um emprego que eu fazia tempo, que eu estava esperando. E aí conta a história e vai lá, os dois que querem dinheiro a qualquer custo e matam e acabam com a vida do homem. E pode ter sido isso que tem acontecido. A polícia agora, a polícia agora vai caber e identificar quem são os autores de mais esse assassinato, dessa vez, lá no Parque São Pedro. Vamos do Parque São Pedro, lá para a Compensa, onde dois corpos foram encontrados na Praia da Ponta do Ismael, na Compensa Zona Oeste da cidade. Quem também traz os detalhes para a gente e vai contar aí toda essa história é a nossa repórter Priscila Mello. É ela que vai contar para a gente as informações. Priscila Mello. Seu Frank achou o filho a dois metros da praia. Segundo ele, o Maicon Vasconcelos da Silva estava desaparecido desde a noite desse domingo. Eu estava em casa, meia-noite, a amizinha foi me avisar que tinham matado ele. Eu desci aqui embaixo, mas eu não achei mais o corpo dele, porque jogaram dentro d'água. E agora de manhã, que eu vim às oito horas da manhã, eu caí dentro d'água para procurar e eu achei. A vítima era ajudante de pedreiro. Segundo o pai, ele usava drogas e que há mais ou menos dois meses o filho tinha se envolvido em uma briga. De acordo com os familiares, Maicon foi alvejado com pelo menos sete disparos. E aqui na mesma praia da Ponta do Ismael, na zona oeste de Manaus, um outro homem foi encontrado morto. Ele foi identificado como Célio da Cruz Bizerra. A suspeita é de que ele tenha se afogado e quem encontrou o corpo foi um amigo da vítima. Eu falei pra ele, Célio, pra onde que tu vai? Ele estava dormindo, né? Ele se levantou nessa hora. Aí ele se avalia de repente. Aí saí e pronto, não voltou mais, já estava todinha. E as duas meninas tinham ido pro aniversário aqui pra Castela. E quando elas chegaram dez horas, eu falei, olha o Célio saiu e não voltou. Ele estava bebido, né? Ele saiu de casa ainda na tarde desse domingo e tinha ingerido bebida alcoólica. A polícia investiga os dois casos. Sabe o que a gente fica olhando aqui e eu fico muito triste quando a gente vê isso? É porque infelizmente hoje é muito difícil educar um filho, viu? Eu tenho que tirar o chapéu pra quem coloca filho no mundo e consegue educar o filho. Porque a mãe trabalha, vai pra labuta. Nem toda mãe infelizmente consegue estar ali do lado do filho o tempo todo. Porque tem que ganhar o sustento pra poder dar comida pra ele, pra comprar um caderno, pra comprar um livro, pra comprar uma caneta ou um lápis pra poder dar oportunidade de estudo pra essa pessoa. E infelizmente vem o filho, não reconhece que graças a Deus está no mundo por causa da mãe, por causa do pai. E acaba trazendo tanta tristeza e tanta amargura. Porque eu desconheço uma amargura e uma tristeza maior do que uma mãe enterrar um filho. Não tem dor maior do que essa. Porque quando um filho perde o pai ou a mamãe, sabe que aquela ali é a ordem natural das coisas. Vai perder, não adianta. Mais dia, menos dia você vai chorar, você vai sofrer, mas é uma ordem natural. Agora, uma mãe enterrar o filho, pergunte a ela a dor que ela sente. E quem dera se os filhos entendessem isso, tivessem o mínimo de gratidão por suas mães e não usassem drogas e não vivessem nessa desgraça que é o tráfico de drogas e o uso de entorpecente. Infelizmente. Um adolescente de 16 anos foi confundido com um assaltante e populares chegaram a persegui-lo. Ele caiu no rio e morreu afogado. Dá pra acreditar nisso? Vamos ver. O corpo do adolescente foi encontrado por mergulhadores do corpo de bombeiros perto do Encontro das Águas. Ele estava aproximadamente a 10 metros de profundidade. Foi quando eu encontrei ele lá. Ele estava entre umas pedras. Estava preso nas pedras. A vítima era o adolescente Adrielson Teixeira Pereira. O corpo dele seguiu ontem à tarde para o Instituto Médico Legal. O jovem tinha saído de casa ontem de manhã no Novo Reino para pescar com mais quatro amigos perto do Encontro das Águas. Segundo a polícia, o grupo já estava no rio, mas esqueceu uma linha de pesca e retornou para buscar perto do balneário das lajes quando um homem pediu ajuda para consertar uma motocicleta. Aqui na delegacia, os adolescentes contaram que pararam para ajudar o homem, mas foram surpreendidos por um grupo de pessoas que acusaram eles de terem roubado a motocicleta. Com medo, eles decidiram correr. Dois adolescentes pularam no rio, mas Adrielson não sabia nadar. Os depoimentos dos adolescentes foram colhidos no 14º Distrito Integrado de Polícia. Nenhuma das pessoas que teriam corrido atrás dos jovens foram identificadas. Agora eu vou falar direitinho. Agora eu vou falar. Porque quando batem aqui e agridem, eu tenho que ficar calada porque todo mundo em casa fica indignado comigo quando eu digo que não tem que matar bandido, porque não cabe a gente julgar, não cabe a população julgar, eu tenho que ficar calada, que é porque o pessoal fica muito revoltoso comigo. Mas agora eu vou falar. Eu vou falar o que é a população querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não sei se realmente essa informação procede que esses menores não tinham nada a ver com esse roubo dessa motocicleta. A polícia vai investigar. Mas olha o que a população querendo fazer justiça com as próprias mãos fez. E se ele realmente não tem nada a ver com essa história? E se ele realmente é um inocente que morreu com medo da população, com medo de morrer? Porque a população ia bater nele até matar? Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? A população não ia bater nele até matar? Não ia bater neles até matarem? Porque é assim que faz a população quando pega ali, né? Está vendo ali que está cometendo um crime e eu tenho que chutar a cabeça, tenho que chutar na barriga, eu tenho que quebrar o osso, tenho que matar a pessoa, eu tenho que matar. Porque ele é um ladrão e ele não tem que viver. Independente dos pecados que a gente comete em casa. Independente dos pecados que a gente comete em casa. Independente da surra que dá no filho, porque o filho mexeu em alguma coisa em casa, né? Porque isso é pecado, isso é feio. Bater numa criança em defesa, até a criança ficar desacordada. Muita gente que já chutou a cabeça de ladrão faz isso em casa. Muita gente que já chutou a cabeça de ladrão e já deu chute na barriga de ladrão, bate na mulher em casa. Porque a violência faz parte da natureza dessa pessoa. Ninguém que é pacífico em casa ou pacífico na sua comunidade vai lá chutar a cabeça do ladrão, vai tentar apartar, vai tentar apaziguar. Aí a população que não tem essa missão de julgar, porque cabe ao poder judiciário julgar. Cabe ao juiz julgar. Não cabe à população. Vai lá e quer matar na porrada. Bater na cabeça, chutar a cabeça até matar. E quando a população erra, quem é que cobra? Porque a gente tem um jovem que eu acabei de noticiar, que foi morto, que morreu afogado, fugindo da população. Sedenta, com sangue no olho, por vingança. Com raiva, com razão, com raiva, porque ninguém aguenta mais tantos assaltos, ninguém aguenta mais tanta violência, ninguém aguenta mais tanta agressão na nossa sociedade. Mas e aí, cabe a mim chutar a cabeça de alguém na rua? Cabe a mim bater em alguém na rua? Eu não sou contra a indignação. Eu também sou indignada, eu sou muito triste, porque a gente tem muita violência na nossa vida. Eu tenho tanto medo da violência, que quando dá cedo da tarde, começa a escurecer, eu vou pra casa. Pra eu fazer qualquer tipo de compromisso à noite, é muito complicado, porque eu tenho medo da violência. Eu tenho medo da violência. Então, é claro que o cidadão tá com medo da violência, o cidadão tá com medo do tráfico de drogas, tá com medo do latrocínio, tá com medo no assalto dentro de restaurantes, dentro de cafés, na parada de ônibus. O cidadão tá com medo. Mas isso não me dá o direito de eu, enquanto cidadão, com medo, chutar a cabeça de quem foi pego assaltando. Não cabe a mim, não cabe a uma população, uma população do século XXI, uma população que hoje se vê humana. Isso cabia, minha gente, na Idade Média. Cabia antigamente na Idade Média. Hoje em dia, hoje em dia, ninguém pode fazer uma coisa dessa, minha gente. A gente não pode matar ninguém na base da porrada. Isso acontecia lá na época da Idade Média. Aí vai cair um monte de mensagem aí no WhatsApp, que eu já sei, o pessoal nem me mostra, porque eu também não quero ver. Se fosse na casa, não digo o que eu ia fazer. Ninguém tem o direito de supor o que eu faria em caso de violência. Ninguém tem esse direito. Ah, se fosse na casa dela, eu quero ver o que ela ia fazer. E também não fica desejando coisa ruim pra mim por causa disso. Respeite minha opinião. Nós estamos num país democrático, numa sociedade democrática. Eu tenho o direito a opinar. Eu já fui vítima de assalto. Eu já fui vítima de assalto. E eu quero dizer uma coisa aqui pra vocês. Nós não devemos fazer justiça com as nossas mãos pra não cometer injustiças. Como, por exemplo, nós temos um jovem agora sendo enterrado pela mãe, que foi inocentemente morto, porque ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Ele não ia se jogar no rio se ele não tivesse apavorado, com medo de apanhar. Ele foi assassinado. Agora aparece quem correu atrás dele. Eu quero ver. Você não tá certo? Você não tá certo? Você não tá achando que tem o direito de bater na cabeça do ladrão, de chutar a cabeça do ladrão e matar o ladrão na porrada? Você não acha que tá certo? Aparece na delegação e diz, eu fui uma das pessoas que corria atrás desse jovem, achando que ele tava roubando a motocicleta. Cadê a coragem nessa hora? Cadê a coragem nessa hora? Tem coragem numa hora nessa? Claro que não. Não apareceu ninguém. Nenhuma pessoa sequer pra dizer, fui eu. Eu injustamente fui lá e corri atrás do jovem, achando que ele era ladrão da moto. Não aparece. Porque quem tá lá chutando a cabeça, batendo numa pessoa no chão, é covarde. E é crime. É crime. Você é melhor do que um ladrão? Você que tá lá chutando e batendo na cabeça do ladrão, matando o ladrão, você é melhor do que ele? Fazendo pior do que ele fez? Fazendo pior do que ele é capaz de fazer? Matando uma pessoa a base de chute, a base de porrada, com requinte de crueldade? Né? Porque se fosse uma facada lá no pescoço, corta logo a horta dele, derruba ele de uma vez só, tudo bem. Mas você vai bater, vai chuchu, chuta na cabeça. Ele acordado, vivo. Chuta a cabeça dele, quebra o maxilar. Chuta a barriga, quebra uma costela, perfura o pulmão e ele vai agonizando, agonizando, com sangue no pulmão. Porque no chute que você pode ter dado, perfurou o pulmão dele, a costela quebrada. Chuta o baço, chuta o baço, explode o baço. E ele tá lá agonizando enquanto você tá batendo. Mas você é melhor do que esse ladrão, né? A população é melhor do que o ladrão que tá lá agonizando as bases dos chutes e das cacetadas que a população dá. E vejam vocês, eu não disse a gente. Porque quando eu falo de sujeira e tudo, eu até coloco a gente pra não dizer que eu tô apontando o dedo na cara de alguém. Mas eu não tenho coragem de chutar ladrão porque não faz parte da minha natureza. Quando a gente pega a população e a massa agredindo, a gente pode ter certeza que é a natureza daquela pessoa que tá aflorando. Óbvio que aquele ladrão procurou a agressividade, procurou a violência, porque podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar vivendo honestamente e resolveu roubar as pessoas. Mas são vários fatores que levam aqui. Vários. E não cabe a gente julgar. Cabe a gente de repente tomar uma decisão pra tentar melhorar a vida e tentar melhorar a sociedade. Né? Agora, julgar, julgar, julgar. E outra, quem vai lá bater e agredir é incapaz de fazer um benefício numa instituição de caridade. Gasta tua energia limpando a casa de uma instituição de caridade. Fala lá na abrigo do coração do pai que fica lá no Japinho, balançar uma criança daquela ali pra dormir. Né? E não fica querendo matar os outros com requinte de crueldade. Pronto, falei. Falei porque me deu oportunidade pra falar. O adolescente que não tinha nada a ver com a situação morreu afogado porque tinha uma massa. Querendo matar o menino. Deia ser muito engraçado se tivesse, né, diretor? Mas a gente quer que não. Doze e oito. Vamos dar do assunto? Bandido bom é bandido preso. Tá? Bandido bom é bandido preso. Não morto. Falei também. Vamos lá. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comidade tem dica na tela pra você, né? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, fica ligado que a gente tem dica aqui na tela do programa e principalmente pra você que quer melhorar de vida, qualidade. Vem cá, vem. Minha gente, olha, o fim de ano tá aí de novo na porta e você ainda não perdeu peso. Quero uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava um pouco gordinha, mas eu nunca fui de frequentar a academia. E minha prima já tinha emagrecido com o Lipomax e me indicou. Eu comecei a tomar, emagreci, emagreci, no total eu emagreci 7 quilos. Hoje eu tô muito satisfeita com o meu corpo, graças ao Lipomax. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E gente, como é prático o Lipomax Shake, viu? Ele vem assim, olha, em sachê e já tem leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake. A receita pra você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. 12 horas e 10 minutos, você que tá aí do outro lado. Minha gente, isso aí, isso aqui é pra lembrar da chuva de ontem, viu minha gente? Você que tá aí do outro lado, ó, isso é pra lembrar da chuva de ontem, esse trovão todo. Porque ontem caiu um toroque, choveu até granizo. Choveu granizo aqui, tá? E tá chovendo. Hã? Entendi, eu entendi, Gesiel. Mas a gente, né, aumenta, né? Porque é Gesiel, que o pessoal põe até trilha sonora na hora que a gente tá fazendo os nossos merchanes aqui. Tem até trilha sonora. Olha, o diretor tá aqui me chamando atenção aqui pro fato. Vou fazer aqui uma observação, né, diretor? Posso fazer, né? Fazer aqui uma observação rapidamente. A gente tava aqui comentando sobre esse assunto que é um assunto pesado, é um assunto difícil de tratar, é um assunto difícil de lidar, mas a gente precisa comentar. É sobre essa questão das agressões que a massa, e quando eu falo a massa, tô falando da massa populacional, tô falando do povo, né? Que as pessoas aglomeradas acabam agredindo, as pessoas aglomeradas acabam agredindo. Quem tá suspeito de assalto, quem você viu assaltando, tá com a bolsa da pessoa, vamos lá, pega a bolsa e bate nele até matar. Você também pode ser punido. Se alguém filma você chutando a cabeça do bandido e o bandido morre, você pode ser punido com o crime de homicídio. Aí tu vai chegar lá na frente do delegado, da polícia ou do juiz e vai dizer, mas ele roubou a bolsa de uma mulher e foi por isso que eu matei. Não foi só que chutei não, viu, seu juiz? Eu chutei, mas o fulano também chutou, o ciclano chutou, o beltrano chutou, não fui sozinho não, que eu chutei não. Não interessa, vai todo mundo pagar pelo homicídio daquela pessoa, tá? Não confundam isso com legítima defesa. A legítima defesa é você estar no iminente ataque, o ataque está acontecendo naquele momento, você tá lá tentando se defender do ataque, aí pega uma faca e enfia lá, sem enxergar onde foi que você enfiou no coração da pessoa, a pessoa morreu. Isso é legítima defesa. Você reagiu, a pessoa ouviu um barulho de sirene, saiu correndo com a faca na mão e você não se feriu. Aí você pega uma faca, corre e mata. Isso não é mais legítima defesa, tá? A legítima defesa é na hora da agressão, você para defender sua vida ou a vida de terceiros, acaba matando alguém. Na hora, depois que a pessoa corre, não é mais legítima defesa, tá? Então, eu não posso dizer que eu sou favorável à agressão às pessoas por dois motivos. Primeiro, porque eu sou humana. E eu não tô aqui entrando nos médicos que o fulano é mau ou bom. Eu sou boa. Eu sou uma pessoa boa. Tento ser uma pessoa boa. E eu, enquanto pessoa boa, não consigo conceber na minha trajetória de vida, eu chutar a cabeça de alguém até matar. Minha opinião, pessoal, respeitem. Respeitem, por favor. Como a gente respeita a opinião dos outros. E segundo, é crime. E eu, enquanto formada em Direito e Advogada, não posso dizer. Vamos cometer um crime, pessoal. Vamos lá chutar a cabeça da pessoa até matar a pessoa. Não foi pra isso que eu estudei e não foi pra isso que me formei. Tá? Melhor opção mesmo é sair do mundo do crime. Sai dessa vida que não te pertence. Eu só falo pra quem tá aí pegando uma coisa aqui, pegando outra que tá usando droga ou coisa parecida. Sai disso, que isso não lhe pertence. Vai viver a vida honestamente que é melhor. 12h13, seco, diretor? Break seco? A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente vai de volta com outras informações. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. 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 Não sai daí, não sai daí.